Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você estiver me vendo agora, seja muito bem-vindos à nossa aula, que hoje será de língua portuguesa. As multiplicadoras, Clésia e eu, preparamos tudo com muito carinho para que vocês possam aproveitar ao máximo essa aula, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, a gente traz essa mensagem para você, para a gente refletir, para a gente analisar a nossa vida, para a gente pensar um pouco e melhorarmos enquanto seres humanos. Um sábio mestre Taoise e os seus discípulos andavam pelo interior da China muitos dias e procuravam um lugar para descansar durante a noite. Avistaram então um casebre no alto de uma colina e resolveram pedir abrigo aquela noite. Quando chegaram no casebre, foram recebidos pelo dono, um senhor com roupas bem desgastadas e muito cansado. Ele os convidou a entrar e apresentou a sua esposa e os seus três filhos. Durante o jantar, o discípulo percebeu que a comida era escassa até mesmo para os cinco membros da família e ficou triste com a situação. Olhando para aqueles rostos cansados e subnutridos, perguntou ao dono como eles se sustentavam. E o senhor respondeu, você está vendo aquela vaca lá fora? Dela tiramos o leite que consumimos e fazemos queijo. O pouco de leite que sobra, trocamos por outras mercadorias na cidade. Ela é a nossa fonte de renda e de vida. Conseguimos viver com o que ela nos fornece. O discípulo olhou para o mestre que jantava de cabeça baixa e terminou de jantar em silêncio. Pela manhã, o mestre e o discípulo levantaram antes que a família acordasse e se prepararam para ir embora quando o discípulo disse, mestre, como podemos ajudar essa pobre família a sair dessa situação de miséria profunda? O mestre então falou, você quer ajudar essa família? Pegue a vaca deles e empurre o precipício abaixo. O discípulo, espantado, respondeu surpreso. Mas a vaca é a única fonte de renda da família. Se a gente matar ela, eles vão ficar mais miseráveis ainda e vão passar fome. O mestre calmamente repetiu a ordem. Pegue a vaca e empurre ela no precipício. O discípulo contrariado seguiu as ordens do mestre e jogou a vaca precipício abaixo e na queda ela morreu. Alguns anos mais tarde, o discípulo ainda sentia remorso pelo que tinha feito e decidiu abandonar o seu mestre e visitar aquela família. Voltando à região, ele avistou de longe uma colina onde ficava o casebre e constatou, espantado, que havia no lugar uma casa linda. Ele pensou, de certo, depois da marte da vaca, ficaram tão pobres e desesperados que tiveram que vender a propriedade para alguém mais rico. Ele se aproximou da casa e, entrando pelo portão, viu um criado e perguntou, você sabe para onde foi a família que vivia no casebre que havia aqui antigamente? E o criado respondeu, sim, claro, eles ainda moram aqui, estão ali no jardim. E apontou para a frente da casa. O discípulo caminhou na direção da casa e pôde ver um senhor ativo brincando com três jovens bem vestidos e junto a uma linda mulher. A família que estava ali não lembrava em nada os esfomeados e cansados que ele tinha conhecido tempos atrás. Quando o senhor avistou o discípulo, reconheceu ele imediatamente e o convidou para entrar em sua casa. O discípulo quis saber como tudo havia mudado tanto desde a última vez que os viu. E o senhor então explicou. Depois daquela noite que vocês tiveram aqui, a nossa vaquinha caiu no precipício e morreu. Como a gente não tinha mais a nossa fonte de renda e sustento, fomos obrigados a procurar outras formas de sobreviver. Descobrimos muitas outras formas de ganhar dinheiro e desenvolvemos habilidades que nem sabíamos que éramos capazes de fazer. O discípulo não podia acreditar no que estava ouvindo. E ele continuou. Perder aquela vaquinha foi terrível, mas aprendemos a não sermos acomodados e conformados com a situação em que estávamos. Às vezes, precisamos perder para ganhar mais adiante. Essa antiga história chinesa é usada para nos fazer refletir. Quão acomodados estamos na nossa vida? Quantas vaquinhas temos em diferentes partes da nossa vida? Pare um pouquinho para pensar. Quantas coisas já aconteceram com você que te obrigou a ser mais forte, mais esperto e evoluir? Perder o emprego, receber um ou vários nãos, encontrar pessoas rudes no caminho, desilusões amorosas ou com pessoas que confiávamos? Quantas vezes perdemos alguma coisa para depois ficarmos melhor? Às vezes, os frutos de uma fase difícil levam tempo para aparecer. Às vezes, levam semanas, na maioria das vezes, meses. E muitas vezes, os melhores frutos de um momento difícil levam alguns anos para serem colhidos. Mas quanto mais a gente desenvolver a capacidade de reconhecer isso e usar os momentos de dor para crescer e não para estagnar, maiores serão as colheitas e mais doces serão os frutos. Você, por acaso, está passando por algum momento difícil agora? Algumas vezes, não conseguir o que você quer pode ser um grande golpe de sorte. Eu espero que essa história possa te ajudar ou ajudar alguém que você ama. Amor e luz. Namastê. Novas possibilidades. Quantas vezes deixamos de criar novas possibilidades por falta de... por comodismo, né? E por falta de coragem de buscar coisas novas. E é isso que... essa mensagem veio trazer para você. Que às vezes está conformado com o pouco, né? Que tem, sem acreditar que pode ir muito além. Pode ir muito mais. Então, essa lição do sábio e da vaca vem mostrar para a gente que quando a gente não tem mais aquela... a vaquinha ou aquilo que nos prende a tão pouco, quando a gente perde, a gente ganha novos sentidos. A gente dá novos sentidos, né? E nossos horizontes se abrem. Então, é essa mensagem que a gente queria deixar para vocês hoje. Antes de começar, é claro, o nosso assunto de hoje. E nós vamos trabalhar com um tema que faz uma confusão danada na nossa cabeça. Cria um monte de dúvidas para todos nós. Quando a gente vai escrever algumas palavras e... a gente não sabe, né? Qual porquê usar? Nós temos quatro tipos de porquê na nossa língua portuguesa. E a nossa língua portuguesa é muito confusa em alguns aspectos. E existem muitas regras para a gente seguir. E uma delas, uma dessas regras, é o uso dos porquês. Quem aí não já se deparou com essa dúvida? Que porquê eu devo usar? É o porquê junto sem acento? É o porquê separado sem acento? É o porquê junto com acento? É o porquê separado com acento? Então, gente, existem essas quatro possibilidades. E a gente precisa compreender qual o sentido de cada um deles. E como a gente empregar nos nossos textos, nas nossas produções. Essa charge vem mostrando aqui para a gente a diferença na utilização de cada um deles. Então, aqui, nós temos um menino conversando com alguém, com um adulto, e ele diz assim. Por que é separado? E o adulto diz para ele. Por que não é junto? E aí o menino fala de novo. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, olha só. Aqui no primeiro quadrinho, a gente tem um diálogo, onde a criança vai perguntar, né? Por que é separado? Ou seja, a gente escreve por que é separado. No segundo caso, ele responde para o menino. Por que não é junto? Mas por quê? O porquê eu não sei. Situações diferentes, ó, no mesmo diálogo. No primeiro exemplo, por que é separado sem acento? No segundo exemplo, nós temos por que é junto sem acento, por que é separado com acento. E no último quadrinho, o por que é junto com acento. Então, na nossa aula hoje, a gente vai tentar entender um pouquinho, né? De como a gente deve utilizar, em que momento a gente deve utilizar esses porquês. Hoje, para não confundir muito, eu vou trabalhar apenas com dois, né? Dois tipos de porquê. E na próxima aula, eu faço uma revisão desses dois e trabalho com mais dois. Para que fique bem claro para vocês e para que vocês compreendam, né? Da melhor forma possível, para colocar em prática, tá bom? Tem outra charge aqui, né? De outro diálogo, onde eu tenho no primeiro quadrinho, o exemplo do porquê separado sem acento. No segundo, porquê junto com acento. Lá embaixo, porquê separado com acento. E por último, porquê junto sem acento. E aí, o diálogo é o seguinte. Por que você está chorando vendo uma comédia? Ora, como se você não soubesse o porquê. E está irritado agora por quê? Porque a pipoca acabou antes de o filme acabar. Então, três, quatro situações diferentes com utilização também diferente dos porquês. Na primeira charge, né? Tem uma pergunta, por que você está chorando em uma comédia, vendo uma comédia? Aí ele responde, ora, como se você não soubesse o porquê. Esse porquê aqui do segundo quadrinho é um porquê de motivo, né? A gente pode substituir esse porquê por um motivo. O primeiro é uma pergunta, claramente uma pergunta, né? Por que você está chorando vendo uma comédia? Ou seja, uma comédia não seria para rir? E aí, no segundo, ele diz, ora, como se você não soubesse o porquê ou o motivo. Ou seja, os dois assistiram o filme juntos. Então, ele deveria também saber o porquê. Então, no segundo caso, já não é uma pergunta, né? É uma resposta explicativa, onde a outra pessoa, a outra personagem, né? Fala para quem fez a pergunta o motivo de ele não ter chorado, né? De ele não ter chorado. E por que o outro não entende isso, se estava assistindo o filme? Já no terceiro quadrinho, o rapaz pergunta para o outro, né? E está irritado agora por quê? A gente vê que também é uma pergunta, assim como o primeiro caso. Só que o porquê, ele fica por último. Está irritado agora por quê? É diferente do primeiro caso. O primeiro caso, o porquê estava junto sem acento e no começo. No outro, o porquê está separado com acento e no final. Já no último quadrinho, nós temos a resposta, né? Um pergunta por que ele está irritado e o outro diz. Por que a pipoca acabou, né? Antes de o filme acabar. Ele está respondendo com o porquê junto no começo, sem acento e explicando, né? O motivo que levou ele a ficar irritado. Aí vamos lá. Existem, gente, como eu falei para vocês, quatro tipos de porquês, né? Na língua portuguesa. E essa utilização desses quatro porquês diferentes geram, na verdade, grandes dúvidas em nós, né? Quando a gente vai escrever, a gente fica se perguntando. Que porquê eu devo usar? Porquê junto com acento? Porquê separado com acento? Porquê junto sem acento? Porquê separado sem acento? E ficam essas dúvidas no ar. E para isso a gente precisa estudar, para poder a gente entender. Como é que funciona isso na prática? Então, existem algumas dicas que nos ajudam a lembrar. De como utilizar. Existe a explicação, o motivo que a gente deve realmente entender e compreender. E existem essas dicas que nos ajudam também a facilitar. Porque, às vezes, é um pouco complexo a gente estar lembrando isso. Quando a gente usa pouco, então. Então, é importante, além de vocês conhecerem as dicas, é importante buscarem também as regras, conhecerem as regras. Eu vou apresentar para vocês, a gente vai discutir um pouquinho, né? Esse primeiro, a utilização desse primeiro porquê. Que é o porquê separado e sem acento. Quando é, Pronádio? Já que a gente pode usar o porquê separado e sem acento. Ele é usado, gente, vocês têm que lembrar disso. Ele é usado sempre no início ou no meio, no interior das frases. É claro, quando a gente quer fazer uma pergunta direta ou indireta. Então, esse porquê é utilizado na hora de fazer perguntas. É utilizado tanto na frente quanto no meio, tá bom? Não no final. No final, a gente já vai usar outro tipo de porquê. Então, porquê separado e sem acento. Ele é usado no início ou no interior das frases. Quando a gente quer fazer perguntas. É um advérbio, esse eu trouxe para vocês esse conhecimento. Mas esse assunto, vocês vão estudar lá no EJA 4, no EJA 5, no EJA 6. Mas eu trouxe a nível de informação. O porquê separado, gente, sem acento. Ele é um advérbio interrogativo. Utilizado nas interrogativas diretas e indiretas. Ou seja, nas perguntas diretas e indiretas. Dica. Coloque a palavra motivo ou razão depois de porquê. Se der certo, escreva separado sem acento. Olha aí os exemplos, né? Então, a utilização do porquê sem acento e separado, ele representa, na verdade, o motivo. A gente pode substituir porquê por motivo para ver se combina, tá bom? Então, aí eu tenho um exemplo. Olha só. Uma... Uma... Interrogação. Uma frase interrogativa. Olha só. Por que ela não veio? Fiz uma pergunta direta, né? Uma frase formada com a palavra porquê no começo. E separado e sem acento. Por quê? Porque essa é uma frase, né? Que representa também, que tem... Faz parte de uma pergunta, né? A gente está utilizando uma pergunta, uma interrogativa direta. E ela sempre vai começar com a palavra porquê. Nesse caso, ele vai começar com a palavra porquê. Então, a gente está fazendo uma pergunta, utilizando essa interrogativa direta. No segundo exemplo, quero saber porquê ela não veio. Quero saber porquê ela não veio. Então, esse porquê já vai estar no meio, diferente do primeiro exemplo. Mas também escrito da mesma forma, porque tem a mesma funcionalidade. Então, se eu tirar esse nome porquê, né? E substituir pela palavra motivo, razão, eu posso perguntar. Por qual razão ela não veio? Quero saber qual o motivo dela não ter vindo. Então, a gente consegue substituir perfeitamente. Porque esse porquê, separado e sem acento, é para fazer perguntas. Esse tipo de pergunta. E aí tem outras situações. Olha só. Início de frase interrogativa, como eu já falei para vocês. Por que regressamos? Interrogativas indiretas, ou seja, perguntas onde o porquê vai aparecer no meio. Não sabemos porquê ela faleceu. Poderia ter feito a pergunta da seguinte forma. Por que ela faleceu? Uma interrogativa direta. Mas, não sabemos porquê ela faleceu. Então, é uma interrogativa indireta. Onde faz-se uma pergunta, e por isso, utiliza-se o porquê separado sem acento. No terceiro caso, quando equivaler a pelo qual. Então, a gente pode estar substituindo a pelo qual. Ignora o motivo pelo qual ele se demitiu. Ignora o motivo pelo qual, ou é. O pelo qual representa também um motivo, né? Por este motivo. Então, também a gente está usando o porquê separado sem acento. E no quarto exemplo, quando equivaler ao motivo pelo qual, razão pela qual, não há porquê chorar. Qual o motivo? O motivo pelo qual você não deve chorar, ou deve chorar. Então, a gente percebe que a utilização desse porquê tem essa finalidade. Olha só alguns exemplos que eu trouxe pra vocês. No primeiro, ó. Por que ele não voltou mais? Por que isto é tão caro? Queria saber por que você não me telefonou ontem. Então, nós estamos, né? Utilizando uma interrogativa direta e indireta, né? No primeiro e segundo caso, direta. No último caso, indireta. Queria saber por que você não me telefonou ontem. E a gente percebe, né? Que ela é utilizada, que nessas frases, o porquê é utilizado sem acento separado por ter essa característica, né? Início de frases interrogativas, ou quando equivaleia pelo qual, equivaleia por qual razão, né? Aí, mais um exemplo, olha só. O local por que passei é muito bom. Ou seja, o lugar por onde passei é muito bom. A razão por que sobra sempre pra mim, eu não sei. Não sei o motivo por que as pessoas têm dúvidas. E aqui eu trouxe essa atividade pra você aí de casa perceber, olha só. A gente percebeu o momento correto de usar o porquê separado sem acento. A gente vai assinalar o uso do porquê, né? De forma errada. Ou seja, qual é a frase onde o porquê tá sendo utilizado de forma errada? Na letra A. Você sabe por que ela foi embora? Na letra B. Por que você quer saber isso? Na terceira. Essa decisão foi tomada por quê? E na última. Alguém sabe por que estamos aqui? Sempre fazendo perguntas, não é? Então, a resposta A, ela tá verdadeira. Ela atende os requisitos de fazer perguntas, está no começo ou no meio. A letra B. Por que você quer saber isso? Também corresponde ao quesito desse tipo de palavra ser escrita assim. A terceira. A gente nota o erro. Aqui na terceira. Ou, desculpem, na letra C. O porquê separado sem acento não pode ser escrito no final. Ele só pode ser escrito no começo ou no meio. No final, a gente já teria que usar A, o sinal, né? Então, aqui na última, a gente percebe que tá empregado corretamente. Alguém sabe por que estamos aqui? Então, a resposta errada é a letra C. Porque o porquê está escrito no final e sem acento. Então, pra que ele, pra que essa frase fosse correta, a gente teria que reestruturá-la. E o porquê deveria ocupar a posição no final com o sinal. Tá certo, gente? Aqui, outra atividade. Olha só. Letra A. Você sabe por que ela foi embora? Esse porquê eu posso substituir por qual motivo? Você sabe por qual motivo ela foi embora? Letra B. Por que você quer saber isso? Ou, por qual motivo você quer saber isso? Letra C. Essa decisão foi tomada por quê? E a letra D. Alguém sabe por que estamos aqui? A letra A, gente. Você sabe por que ela foi embora? Tá ok. Você sabe qual motivo dela ter ido embora? É isso mesmo. Letra B. Por que você quer saber disso? Qual motivo de que você quer saber disso? Qual a decisão? Essa decisão foi tomada por quê? Note que eu posso substituir esse porquê pelo qual motivo. Essa decisão foi tomada por qual motivo? Mas ela está escrita errada porque no final eu não posso escrever o porquê separado sem acento. Teria que ter o acento. Aí, aqui tem mais algumas dicas, algumas informações sobre a utilização do porquê sem acento e separado. Olha só. Usamos porquê separado sem acento nos seguintes casos. Com o mesmo valor de pelo qual, pelos quais, pelos quais ou pelas quais que a gente já tinha conversado antes, né? Exemplos. O motivo por que lutei tanto foi para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Os caminhos por que andei eram repletos de rosas e de espinhos. Não admito que a dor, que a dor por que passei seja banalizada. A liberdade e a igualdade são coisas por que vale a pena viver. Então, são alguns casos também que a gente pode estar utilizando para escrever o porquê. Ou no começo, ou no meio. Lembre-se que a gente não vai escrever no final. Com o mesmo sentido, por qual motivo, por qual motivo, né? Por qual razão, por qual motivo. Aqui tem um exemplo. Por que o sol brilha? Ninguém sabe por que a menina fugiu de casa? Como é o mesmo valor, com o mesmo valor de por qual, que aqui nós temos outro exemplo. Você sabe por que a decisão, a direção foi de ônibus? Por que filme, Ruth de Souza ganhou o prêmio de melhor atriz? Então, aqui pode ser substituído por qual. Por qual. Por qual filme Ruth de Souza ganhou o prêmio? Você sabe por qual direção o ônibus foi? Então, a gente tem esses exemplos que mostram, facilitam, nos ajudam a entender. Porque, gente, na verdade é complicado, né? Tem sentidos diferentes e a gente precisa internalizar a regra e entender o sentido verdadeiro, né? Aqui eu tenho outro exemplo de por que separado, agora com acento. Gente, o por que separado com acento, nós usamos com o sentido de por qual motivo ou por qual motivo também. Por qual razão ou por qual motivo. No final da frase e, portanto, antes de ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Então, a gente vai utilizar o por que separado com acento no final da frase. O por que separado com acento, a gente podia utilizar no começo e no meio. Mas o por que separado com acento é no final. Ele é utilizado em interrogativas que tiver o sinal de frase ou isolado, tipo aqui. Ele foi embora, por quê? Você é a favor ou contra, por quê? Então, utilizado para fazer perguntas, né? Como se estiver no sinal, quando estiver no sinal da frase ou isolado. Então, nesse caso aqui, no primeiro exemplo, ele estava no final. E no segundo exemplo, ele estava isolado. Olha mais alguns exemplos para a gente ver. Ele não veio à festa no sábado e eu imagino o porquê. Estou feliz e não sei porquê. Os organizadores cancelaram o espetáculo por quê. E atenção, também podemos utilizar por que separado com acento quando ocorre omissão no verbo usado na oração anterior. Aqui tem um exemplo que eu vou falar para vocês, olha só. Muitos cachorros do bairro morreram hoje. Descobrir por que é nossa prioridade. Então, muitos cachorros do bairro morreram hoje. Descobrir por que é nossa prioridade. Esse porquê, ele está substituindo, né? O verbo aqui, ó. Morreram, que eu poderia colocar aqui, ó. Descobrir por que eles morreram. Descobrir por que morreram é nossa prioridade. Então, está havendo aqui a omissão. O verbo morreram não está sendo utilizado. E esse porquê está servindo como substituto. Está substituindo e não está fazendo prejuízo nenhum para a frase. Portanto, o verbo morreram foi omitido aqui na segunda oração. Muitos cachorros do bairro morreram hoje. Descobrir por que morreram é nossa prioridade. Como a gente tirou a palavra morreram, está vendo? Foi omitida. A gente vai colocar o porquê com acento separado. O porquê sem acento ou com acento separado, gente, também pode substituir pelas expressões. Por qual, por qual motivo. E aí, olha os exemplos. Ele não veio à festa no sábado. E eu imagino por qual razão. Estou feliz aqui e não sei por qual motivo. Os organizadores celebraram o espetáculo por qual razão. Outro exemplo para vocês. Para a gente entender como é que funciona no momento que a gente vai escrever. Você não foi à festa de formatura por quê? As crianças ainda não foram para a escola por quê? Se você estudou para fazer a prova, está nervoso por quê? Sempre no final, está vendo, gente, que a gente está empregando? Sempre no final. Aqui eu tenho um exercício para vocês, olha só. Alternativa correta. Quanto ao emprego do porquê é? Letra A. Não quis ir ao cinema por quê? Leve o casaco porque está frio. Queria entender o porquê de isto estar acontecendo. Então, qual a resposta que vocês acham que está correta? Na verdade, a correta está na letra A. Olha só. Porque a gente pode substituir por qual razão. Por qual razão não quis ir ao supermercado? Leve o casaco. Por qual razão está frio? Não combina. Não dá para a gente substituir. Queria entender por qual razão isso está acontecendo. Só que aqui a gente cumpre essa missão. Mas ele teria que estar aqui no final ou isolado. E o problema da letra C é que ele está no meio. Se estivesse no final ou isolado, estava ok. Então, gente, trabalhamos hoje com as duas formas de utilização do porquê. Espero que vocês consigam entender um pouco. Esse é um tema que a gente precisa exercitar. Está trabalhando, está escrevendo, está pesquisando. Está exercitando para que realmente a gente internalize a utilização desses porquês. Tá bom? Então, hoje eu vou me despedir de vocês. Mas não se preocupem que na próxima aula a gente vai fazer uma revisão desse assunto de novo. E trabalhar com os dois porquês que a gente não trabalhou hoje. Tchau, tchau, pessoal. E na próxima aula a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.